O curso de edificações na rede da autoeducacional, ele tem a duração de 12 meses, sendo dois períodos de seis meses. Dentre esses períodos, o aluno vai aprender matérias voltadas para edificações, tais como mecânicas do solo, materiais de construção, instalações hidrossanitárias, desenho técnico, arquitetônico, entre outros, que vão levar o aluno ao aprendizado total da profissão. Tem uma área ampla para o mercado, você pode trabalhar em empresas de engenharia e construção civil. Também, caso você queira ser um autônomo, você pode, sim, assinar pequenos projetos com a habilitação do curso técnico em edificações. Nós somos uma instituição com mais de 75 anos na formação de profissionais. Temos os professores altamente capacitados, são engenheiros, que além de ministrar aulas, eles também estão inseridos neste mercado de trabalho. Aulas 100% presenciais, com equipamentos de qualidade e uma forma de empreendizado de fácil acesso. Então, você que talvez acha que é um curso que possa ser difícil, não é? Venha para a Rede Doutro, nós vamos te ajudar a se qualificar na área que você talvez já atua e você estará habilitado a exercer a sua profissão. Tchau. 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 Tchau.